Socorristas do SAMU foram ao complexo prisional de Aparecida de Goiânia para atender João de Deus, que teve um pico de pressão alta. Ele continua preso numa cela isolada. O Superior Tribunal de Justiça negou o segundo pedido de habeas corpus, feito pelos advogados de defesa. Na casa Dom Inácio de Loyola, o complexo religioso onde ocorriam os atendimentos foi de pouco movimento entre os frequentadores e novas apreensões da polícia. Os investigadores já tinham encontrado o equivalente a R$ 405 mil em três propriedades de João de Deus, em Abadiânia, que agora estão depositados em juízo. Cinco armas, uma com a numeração raspada, também foram apreendidas. A polícia acredita que o primeiro inquérito contra o médium deve ficar pronto imediatamente ao Poder Judiciário. Se trata de uma mulher que diz ter sido abusada por João de Deus, aqui na casa Dom Inácio de Loyola. Foi um fato que aconteceu recentemente, exatamente no dia 24 de outubro. O Ministério Público de Goiás recebeu 506 relatos de abusos sexuais. O FBI, a Polícia Federal dos Estados Unidos, entrou em contato com a força-tarefa que investiga os casos, para saber se existem vítimas norte-americanas.